Nas versões líquido comprimido Polimax Kids, um produto Natúbio. Lembrando que você encontra o Polimax nas farmácias e casa de produtos naturais. Beijo, sejam fortes e corajosos até amanhã. Daquele jeito. Tenho porque vivo a lenta e margem. Mas olha só. O melhor da sua manhã chegou até você. E o nosso compromisso continua. 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 Olá, boa noite. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo. Está começando o Rede TV News.